Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei doce, doce, doce Agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você dizem que aqui eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Quando eu passava por você Na minha CG, você nem me olhava Fazia de tudo pra me ver Pra eu perceber, você nem me olhava Aí vem a herança do meu velho Resolveu os meus problemas e a situação E do dia pro noite fiquei rico Tô na grife, tô bonito, tô na igual patrão Agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você dizem que aqui eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem né, e agora você quer né Só que agora eu escolhi, tá sobrando mulher E agora você quer né, e agora você vem né Só que agora eu escolhi, tá sobrando mulher E agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você dizem que aqui eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora eu fiquei doce, igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você dizem que aqui eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo